Olá, sejam todos bem-vindos, me chamo Delfino Cardoso dos Santos, sou estudante de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas, estou representando o Núcleo de Engenharia de Águas Solos, que é o NES, e vou apresentar um pouco sobre o meu resumo, cujo título é Efeito do Uso de Água Salobra na Biometria de Plantas da Corvo Flor em Condições Hidropônicas. Em regiões áridas e semiáridas de diferentes partes do mundo, o cultivo irrigado é indispensável para o êxito na produção agrícola. No entanto, devido à escassez de água doce nessas regiões, muitas vezes se tem recorrido ao uso de água salobra para irrigação, porém, essas águas em sua maioria apresentam elevados as concentrações de sais, dificultando assim seu uso para a irrigação de várias culturas. Nesse sentido, o cultivo hidropônico tem conferido a maior tolerância das plantas à salinidade em comparação ao cultivo no solo, pois não existe energia de retenção. Nesse contexto, com o presente estudo, objetivou-se avaliar as variáveis de crescimento vegetativo da Corvo Flor, que é a Brasica Olerácea Variedade Botrides e cultivar SF1758, com o uso de água salobra em sistema NFT, que é a técnica de fluxo laminar de nutrientes. O estudo foi realizado em casa de vegetação entre os meses de outubro de 2019 e janeiro de 2020, na área experimental do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Evocavo da Bahia, Cruz das Almas. As plantas da Cubiflor foram submetidas a diferentes níveis de condutividade elétrica da água. A CQA controle foi de 0,3 e os outros níveis foram 1,6, 2,5, 3,5, 4,4 e 5,5 decessíveis por metro, em delinhamento de blocos casualizados com 6 impedições. Os níveis salinos foram obtidos por adição de NACL na água de abastecimento, nas seguintes concentrações de 0,714, 1,377, 1,888, 2,399 e 3,153 gramas por litro. Essas vargas foram empregadas tanto para o preparo da solução nutritiva como para a reposição do consumo litro das plantas. Aos 29 dias após a semeadura, as mudas da Cubiflor foram transplantadas para canais hidropônicos espaçados entre 0,80 e 0,56 metros entre canais e plantas, respectivamente. Num período que compreendeu a polita das inflorescências da Cubiflor, que foi entre os dias de 48 e 58 dias após o transplantio, as variáveis de crescimento vegetativo que foram avaliadas foi a altura da planta AP, diâmetro do caule DC, diâmetro da planta DP e número de folhas NF foram determinadas. A altura da planta, diâmetro da planta, diâmetro do caule e número de folhas foram reduzidos significativamente em função aos níveis de CE. Para o tratamento controle, que foi de 0,3 desse cemocentro, foram obtidas as maiores médias da ordem de 46,99, 71,20, 16,85 e 28,89 para as folhas, sendo a altura da planta, diâmetro da planta, diâmetro do caule e número de folhas, respectivamente. As menores médias para a altura de planta e diâmetro do caule foram de 36,68 e 59,30 centímetros, estimadas para os níveis de CE de 4,75 e 5,36 decessímeis por metro, respectivamente. Para o número de folhas e diâmetro do caule, os menores valores foram de 21,41 e 11,95 centímetros, sob a maior salinidade de 5,5. Apesar das reduções de crescimento das plantas, não foram registrados nenhum sintoma de toxidez pelos íons de N.A.+, ou I.O.Cl- nas folhas da Cubiflor. Esses resultados são importantes, pois assim como a inflorescência da Cubiflor, as folhas também têm valor comercial, apesar destas terem sido produzidas com menores tamanhos de salinidade. muito obrigado, esse foi o meu resumo e agradeço pela atenção de todos.